Da Primeira Guerra Mundial à Guerra do Golfo, mais de 100 tanques e outros veículos militares e até um míssel escudo foram leiloados este fim de semana na Califórnia. Fazem parte de uma das maiores coleções privadas de material militar histórico, um acervo criado ao longo de décadas por Jacques Littlefield, um engenheiro apaixonado por história militar.